Plantas medicinais e emagrecimento. É possível emagrecer com chás milagrosos? Eu sou a Fúvia Maria, farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapeuta holística. Tem muita coisa interessante aqui na Fulterapia? Curte o canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você, porque no dia 4 de fevereiro, uma enfermeira de 42 anos veio a óbito em São Paulo por uma hepatite fulminante. E antes de chegarem à causa desta hepatite fulminante, o que é uma hepatite fulminante? Alguma coisa derrete as células do fígado, vamos dizer assim, de um modo bem simples. E fizeram vários testes nesta enfermeira, que ela não resistiu nem ao transplante e veio a óbito por conta de cápsulas, de um produto natural, chá, 50 ervas, emagrecedor. Quem está aqui há mais tempo sabe que como farmacêutica, especialista em plantas medicinais e terapeuta holística, eu olho sempre com muito cuidado essa questão do uso de plantas medicinais. Eu sempre falo para as pessoas, para os meus clientes, mais de três ervas, mais de três plantas já vira bomba química. Sim, bomba química. E não é porque é planta que não faz mal. Tem um vídeo que eu falo a respeito da alecrim e várias pessoas escrevem embaixo lá na outra plataforma que bomba os vídeos. Vamos ativar aqui o YouTube. As pessoas escrevem assim, ah Fulvia, eu tomo isso, nunca me aconteceu nada, é ótimo. Eu falo dicas de plantas e vem um monte de gente que não conhece de fisiologia corporal, que não conhece plantas a fundo e fala, indicam planta para os outros. Gente, responsabilidade. Planta medicinal também mata. Olha o caso desta enfermeira. Eu vivi um quadro parecido com esse de hepatite fulminante e plantas medicinais no ano de 2000, inclusive eu fui premiada nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que eu trabalhava na farmácia hospitalar e desconfiei de três hepatites fulminantes, de três meninas jovens de vinte e poucos anos no Rio de Janeiro e estava lá a fórmula milagrosa para emagrecimento. E pesquisando junto com os meus meninos da residência hospitalar, que eu era a diretora do serviço de farmácia, chegamos à questão da Piper Adventum, que é a cava-cava, e todo mundo usa essa planta para emagrecimento. Outro problema, carqueja. As pessoas usam carqueja como se fosse muito tranquilo. As pessoas usam alecrim como se fosse muito tranquilo. Olha, um uso esporádico, tudo bem, mas o uso concomitante e também o extrato seco dessas plantas, às vezes a própria empresa não tem esses conhecimentos. Então, muito cuidado com fórmulas de emagrecimento, com mais de três plantas. Aqui no YouTube bomba vídeos do coquetel molotov que a pessoa perde vinte quilos, dez quilos em um dia. Pessoa amada, você engordou tudo o que engordou em um dia? Você engordou tudo o que engordou em um mês apenas? Então, por que acreditar, se iludir, que um chazinho, uma bebida vai te eliminar vinte quilos, dez quilos que você adquiriu ao longo de um mês, dois meses, três anos, três anos, trinta anos? Por favor, temos que cuidar da nossa responsabilidade, do nosso corpo com responsabilidade. A vida é uma só. Ai, você acredita em encarnação? Com este corpo, com esta roupagem, a vida é uma só. Então, precisa emagrecer? Legal. O chá te ajuda? O chá detox te ajuda? Ajuda, mas com muita sabedoria. E percebeu que a garganta está amarrando, a boca está amarrando, sente uma pontadinha no abdômen, está sentindo ânsia, náusea. Tira aquele alimento, tira aquela planta, porque nem tudo é para todo mundo. Existem pessoas que não podem, por exemplo, com inhame. Existem pessoas que não podem com feijão. Existem pessoas que não podem com oropronobis. Nem tudo é para todo mundo. Percebe? Simples assim. Simples assim. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a valeriana, que é outra planta que todo mundo indica, sem um mínimo de estudo, um mínimo de conhecimento para as pessoas, mas é uma planta que precisa de muito cuidado. Então, não é porque é planta medicinal que é natural. E que está tudo bem. Não é assim. E outra coisa. Qual é a causa da sua dificuldade de emagrecimento? Metabolismo lento é uma realidade? É uma realidade. Com alguns suplementos, você consegue ativar o seu metabolismo? Consegue. Só com esses suplementos você consegue emagrecer? Não. De forma milagrosa. Precisa de pequenos exercícios? Precisa. Reeducar alguma questão de alimento? É interessante. Então, o emagrecimento é holístico. Se for o caso de metabolismo lento, tem vídeos aqui que eu vou deixar embaixo na descrição que eu já falo sobre a questão dessa ativação de metabolismo. Mas procure um médico homeopata, médico, uma médica, tem uma obesidade importante, já com um monte de comorbidades, diabetes, dificuldades intestinais, procure um médico que siga o protocolo Coimbra, que é aquele protocolo lá com a vitamina D, mas que não pode fazer sozinho em casa. Precisa ter um acompanhamento médico. Aqui na Fulterapia, eu sempre convido a olhar as doenças pelo aspecto emocional, pelo aspecto sistêmico. Por exemplo, o emagrecimento. Este emagrecimento, ele é importante para a sua saúde? Legal. Mas por que você engordou? Você sempre foi gordinho desde criança? A tua família te ensinou a modular ansiedade, tristeza, abandono, raiva, medo com comida? Como assim, Fulvia? Simples. A criança chora, ai, tá com fome. A criança cai, dá uma mamadeira. A criança passa uma raiva, ai, vamos comprar um sorvete. A criança brigou com alguém ou alguém faleceu. Ai, vem cá, vou fazer um bolo. Então, a própria família ensina a criança a modular os sentimentos, as emoções com comida. Então, fica muito complicado só um chazinho detox se não olhar para o aspecto emocional, com terapia holística, terapia super breve aqui, com a constelação sistêmica e a terapia floral. Outra questão, foi uma criança rejeitada, que não se sentiu pertencente, passou por traumas físicos, emocionais, abusos físicos, emocionais, sexuais. E o corpo se transforma para autoproteção. Não adianta só o chá detox. Precisa olhar para essa ferida emocional. Percebe? Então, emagrecer é holístico. Não caia nessa de que o chazinho vai fazer milagre se você não tiver coragem de fazer pequenas alterações na sua vida. Chá 50 ervas, 7 ervas. Eu, como farmacêutica, não aconselho. Não aconselho. Não é interessante. Ah, é interessante você fazer pequenas alterações, colocar exercícios. Gente, tem exercício aqui na plataforma, gratuito. Você faz abdominal em pé. Você faz yoga para iniciantes. Mas, no começo, é difícil. Tenha persistência. Não consegue sozinho. Então, contrata um personal. Vai para a academia. Mas, o corpo precisa se movimentar. Fúvio, eu não como nada e engordo. Existe a questão do metabolismo lento, sim. Mas, precisa mexer o corpo. E, para tudo isso, olhar para a ferida emocional que eu falarei no próximo vídeo. Cuidado com essas questões de é natural, planta medicinal não faz mal, fez bem para mim. Fez bem para você, igual o chá de alecrim que eu já falei aqui no canal. Fez bem para você, mas o chá de alecrim pode dar um dano renal. A gente tem que tomar cuidado com indicação de plantas. Porque você é especialista na área. Você é da área da saúde. Aí, fui, eu fiz um cursinho de plantas medicinais. Tá, você conhece, mas, às vezes, você não está apto para olhar aquela pessoa de forma holística. Então, gosta de plantas medicinais? Faz um curso de nutrição, de enfermagem, técnico de enfermagem. Faz um curso de naturopatia. Se aprofunde realmente no assunto. Aí, fica legal. Plantas medicinais também causam danos severos e até morte. Esse vídeo fez sentido para você. Compartilha lá com a família, que é um assunto importante para as pessoas ficarem atentas. E tem muita dica aqui no canal. Faz um full flicks, que tem muita coisa legal. E, se quer algo, algum assunto específico, me avise que eu buscarei aqui nos meus livros, no meu conhecimento, colocar um pouquinho de clareza. Se fizer parte da minha competência. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.